Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e bora continuar aqui com o nosso novo layout de banheiros aí. Hoje eu vou dar uma introdução aí na parte do resfriamento de fumarolas. Através desse sistema aqui, utilizando o excedente da sua água limpa que você vai inserir no sistema através do seu reservatório de água poluída. Que a água poluída sempre vai ter, né? Seja ela vinda do petróleo, seja ela vinda de você espremer o limo, seja ela vinda da refinaria de gás natural, seja ela a água poluída que tem no mapa, tem muita água poluída no mapa, a temperatura elétrica que eu falei pra vocês é 29, 30 graus, 31, 35 no máximo. Dificilmente chega a 35, então, essa água poluída aí, você pode transformar ela em energia de resfriamento para as fumarolas com a água limpa, tá? Com a água limpa. Como é que você vai fazer isso? Essa aqui, essa aqui é uma das maneiras, tá? Tem várias maneiras, mas eu normalmente utilizo essa aqui e eu cada vez tô refinando ela mais. Como é que funciona o esquema? Você tem lá todo aquele sistema que eu apresentei, né? Lá no primeiro vídeo, dos banheiros aqui e tudo mais. E você deixou passar um excedente aqui. Você tá com quase 3 toneladas de água limpa, que excedente? Limpa com germes, né? De água com germes, né? Não é água poluída, de água com germes. Você tem quase 3 toneladas excedente lá. Essa água, ela não vai aumentar, tá? Ela não vai aumentar, depois que o sistema tá fechado, depois que você tira os banheiros daqui, essa água não vai aumentar. Então você sempre vai ter essas 3 toneladas aqui dentro. E como é que você faz pra essa água não ficar perdida? Pra ela não ficar parada ali? Você pode criar um sistema de resfriamento de fumarola. Ó, por exemplo aqui, ó. É claro que aqui eu tô colocando perto aqui pra ficar didático, né? Mas as fumarolas poderiam estar em qualquer lugar do mapa. Só basta aí você ter uma boa logística de canos e tudo mais, né? E os duplicantes, pra você alcançar as fumarolas e fazer esse sistema aqui. No que consiste esse sistema? Ele é bem básico, tá? Ele consiste em você chegar os canos até a fumarola, tá? Lá dentro da fumarola você passa o cano dessa maneira aqui, ó. Em L, por cima e pela lateral da fumarola, encostado nela. Por que dessa maneira? Porque se você passar canos por dentro da fumarola, aqui é muito quente esse meio aqui da fumarola, que é essa parte central aqui dela aqui, é muito quente. E você vai ter que colocar uma temperatura mais baixa nesse sensor aqui, pra ele liberar a válvula. Aqui, ó, a automação aqui funciona dessa forma, ó. No cano, é... Aqui no cano radiador, você coloca um sensor térmico de canos, e na sequência já coloca um interrompedor de líquido. Liga os dois com o cabo de automação, e você vai regular esse sensor aqui, pra ele ativar quando a água dentro dele estiver acima de 90 graus. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aqui o exemplo é diferente, por quê? Porque aqui é uma fumarola de hidrogênio, né? Então sai bem mais quente. Tá? Então vamos ligar esse sistema aqui pra vocês verem como é que funciona. Vou colocar a ponte aqui que falta colocar. Vou colocar a ponte aqui. Vamos acelerar. Opa! Vamos acelerar. Olha lá, conforme a água vai entrando ali no sistema, lembra que ela tá a 40 graus, né? Que ela tá lá dentro do fio tá a 40 graus. Ó. Tá vendo? Já virando água, já... Ih, caralho, essa bomba aqui tá no material errado. Sempre esqueço de construir com amálguma de ouro. Ela sobreaquece. Aí. Olha lá. Tá vendo? Toda vez que o sistema chega... Toda vez que a água aqui dentro chega a 90 graus, o sistema ativa e libera a água. Do outro lado é a mesma coisa, só que aqui faltou eu ligar o sistema aqui, né? Ah, cano... Ah, por que que aqui demora um pouco mais? Porque aqui mesmo a temperatura sendo muito mais alta, mesmo liberando a 500 graus, tá? O hidrogênio tá saindo 54 gramas. Então aquece muito menos do que o vapor saindo a 110 graus, porém tá saindo 4 quilos de vapor aqui. Então a massa é bem maior, tá? E aí libera essa água, essa água fica extremamente quente, né? 90 graus. Essa água vai ficar... E... E ela já tá sem germes, tá? Do jeito que ela desce aqui, ela desce sem germes. Aí você tem duas opções. Você pode mandar essa água pra um reservatório, tá? Pra esse mesmo reservatório aqui, por exemplo. Tá? Ou você pode mandar essa água pra um removedor de carbono. Tá? Essa água vai tá muito quente. O que que o removedor de carbono vai fazer? Vai pegar essa água a 90 graus e vai transformar ela numa água poluída a 40 graus. E essa água vai voltar de novo aqui pro sistema. Vai subir aqui. E vai entrar aqui de novo na... No... Na bomba, né? No... Desculpa, na... Na refinaria. Vai entrar na refinaria. Ou seja, essa água que tava aqui, ela entrou num outro sistema de resfriamento. Tá? Entrou num outro sistema de resfriamento. Passou por tudo isso daqui. E... Vai embora pra lá. E vai voltar de novo pra esse sistema. Então a gente continua com a mesma quantidade de água ainda. Dentro do sistema. Porém a gente tá resfriando fumarolas agora com essa água. E a água excedente da fumarola. Por que que não é legal você mandar essa água aqui? E tá saindo da fumarola? Pro... Essa parte de baixo aqui não tem nada a ver, tá? Isso aqui eu posso fechar. Porque aqui eu só copiei e colei só. Isso aqui você pode fechar. Essa parte de baixo aqui não usa nessa fumarola aqui. Tá? Por que que não é aconselhável? Porque se você mandar essa água que tá condensando aqui embaixo pra cá. Pra esse sistema. Se você ligar ela aqui nesse sistema. Você vai ter um excedente de água. Você vai ter um excedente. E isso aqui vai acabar enchendo esse reservatório. Esse reservatório não pode encher. Se ele encher o seu sistema trava. Tá? Então por isso que não é ideal. Então o ideal é você mandar essa água pra... Pra um reservatório. Tá? E depois usar ela em outra coisa. Provavelmente no próximo vídeo eu vou explicar pra vocês. É... A parte da geração de oxigênio. Com esse sistema aqui. Tá? E aí a gente vai usar essa água quente aqui que tá saindo. Que agora a gente já tem 410 quilos já. Dessa água aqui. Tá? E aí ó. Tá vendo? Sisteminha pronto. A água aquece aqui. Quando chega a 90 graus ela é liberada. Olha lá. Ela tá saindo daqui ó. 91.9. Ela tá praticamente evaporando. Se eu colocar aqui 95, 96 graus também funciona. Só que é meio arriscado. Então 90 graus é o suficiente. Essa água vai ser liberada. Vai mandar aqui pro... Pro sistema de... De remoção de carbono. E o sistema de remoção de carbono vai transformar essa água a 90 graus. Numa água poluída a 40 graus. Tá? E sem liberar esse calor no ambiente. Tá? O removedor de carbono ele não libera o calor da água potável no ambiente. Ele tem o aquecimento dele. Que é de 1000 UTD. Né? É... É... Quatro vezes... Ele esquenta quatro vezes mais que o chuveiro. Por exemplo. O chuveiro é 250. Tá? O vaso sanitário também é 250, UTD. E... E ele manda de volta essa água a 40 graus pro sistema. Então você... É... Você desapareceu com o calor do mapa. Tá? Você pegou esse calor da fumarola aqui. Tá? E você dissipou ele em lugar nenhum. Fez mágica com esse calor. Tá vendo? Ela vai entrar lá a 90 graus. E vai sair a 40 graus. Porém essa diferença de temperatura aí de 50, 55 graus. Vai desaparecer no removedor de carbono. E isso é muito bom pra ajudar a diminuir o calor global do seu mapa. Tá? Quanto menos calor você dissipar no seu mapa, é melhor. Beleza? Então dessa forma aqui você consegue condensar vapor das fumarolas. Vamos acelerar aqui em 10x. Tá vendo? Dessa forma você consegue condensar o vapor de fumarolas. E... Dar fumarola de vapor também. Resfriar a fumarola, tá? Seja ela qual for. A de dióxido de carbono eu não vejo necessidade de resfriar. Porque você pode usar o removedor de carbono direto nela, tá? Ou algo parecido. E o sistema aqui da bomba é uma memória alternada, tá? O sistema aqui da bomba é uma memória alternada. Você coloca uma memória alternada. Você coloca a porta source acima de 100kg. Ou o que você preferir, tá? E a porta reset, você coloca ela abaixo de 10kg. Por que abaixo de 10kg? Porque... Se você deixar ela menos que isso, a bomba vai gastar energia de bobeira. Porque ela vai gastar os 240 watts. Ela vai gastar os 240 watts pra puxar uma quantidade menor de água. Que ela puxa 10kg, né? Se você deixar pra ela puxar menos que isso aqui, ela vai gastar energia de bobeira puxando menos que 10kg. Então você coloca uma memória alternada aqui. Liga a porta de saída nela na bomba. Você coloca a porta source acima do que você quiser. Mil! Tanto faz. Só não pode pôr muito acima de mil, né? Porque a água, ela se aglutina em blocos de uma tonelada, né? E pra ela conseguir aglutinar mais que isso, você tem que colocar muita pressão de cima pra baixo. Tem que colocar muita pressão de cima pra baixo. E aí acaba... o sistema acaba ficando falho. Então coloca no máximo mil quilos aqui, tá? E na saída você coloca abaixo de 10kg pra bomba não gastar energia de bobeira. E aí você manda essa água pra um reservatório, ó. Aqui, ó. Já temos já uma tonelada, ó. Dessa fumarola aqui. Já tem uma tonelada de água armazenada. Aí você pode colocar vários reservatórios desse aqui num local separado. Pra depois utilizar essa água aqui pra uma produção de oxigênio. Que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Beleza? Quanto aqui a fumarola de hidrogênio, o que eu aconselho você a fazer? Antes de você fechar o sistema de resfriar ela, tá vendo aqui? Ela tá... ela sai a 500 graus. Mas aqui dentro o vapor tá 85, ó. Tá chegando a 85 no máximo. O que eu aconselho você fazer? Eu aconselho que você utilize uma bomba de gás aqui dentro. Antes de colocar o sistema pra funcionar. Você utilize uma bomba de gás de aço, tá? Porque aí a temperatura de sobreaquecimento da bomba de gás de aço é de 275 graus. A de amálgama de ouro funcionaria? Funcionaria, mas você estaria arriscando. Até mesmo porque se passar de 100 graus a água dentro dos canos vai evaporar e vai quebrar os canos, tá? Então você pode usar a bomba de amálgama de ouro, mas eu aconselho a utilizar a bomba de aço. Beleza? Pra dissipar esse calor mais ainda, aqui dentro tá vendo que o vapor tá ficando aqui no canto aqui, ó. Aglutinado, 6 quilos, 5 quilos, 7 quilos. Você tem duas opções. Você pode repetir esse mesmo sistema aqui do outro lado, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Colocar uma bomba aqui. Um sensor aqui. Liga com o fio. E coloca energia. Coloca energia. E aí você pode fazer isso aqui, ó. Repetir o sistema do outro lado. Aí, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Olha lá. Isso vai fazer com que o vapor não condense. Tá? Nesse canto aqui. Ou tá pra não gastar tanto. O que você pode fazer também? Liberar isso aqui. O que você pode fazer pra... Pra não gastar tanto. Você pode colocar... Utilizar placas condutivas. Tá? É... No caso diamante... Seria a melhor, né? Na verdade a melhor acho que é termi agora, né? Acho que a melhor é termi... É... Colocaram termita mesmo. Acho que é a melhor que tem. Mas como é muito late game e tal, você pode usar qualquer material. Você pode usar metal refinado, pode usar ferro mesmo. Não tem problema. E aí você colocaria essa placa aqui assim, ó. Você pode colocar... Uma aqui e uma aqui, ó. E uma aqui e uma aqui. Ela vai passar a temperatura pro neutrônio. Tá? O neutrônio ele tá vendo? O neutrônio tá subindo a temperatura. Isso é um bug, tá? Não poderia acontecer. Mas aí tá passando essa temperatura pro neutrônio. Mas depois vai equalizar essa temperatura aqui dentro, tá? Tá no 10x? Tá no 10x. Ó, agora esse vapor aqui não vai mais aglutinar aqui no canto o vapor. Vou esperar ela soltar. Ó lá, esse vapor não vai mais aglutinar aqui, ó. Porque a placa de condução térmica, ela não vai deixar. Ela tá passando essa temperatura dos canos e tudo mais pra cá, tá? Não encostem a placa de condução térmica nos blocos adiabáticos, tá? Não encostem. Não façam isso aqui, por exemplo. Coloca ela aqui e ela aqui. Não façam isso porque senão você vai tá passando a temperatura pros blocos de condução. Mesmo eles tendo um calor específico, tá vendo? Tá passando mais rápido, ó. Tá vendo? 20.4. Isso aí vai fazer você aquecer os seus blocos. A não ser que ele tenha condutividade zero, tá? Se ele tiver condutividade zero, beleza. Se não, que nem aqui, por exemplo, a gente tá usando de rocha aí, ele tem 0.020. Dependendo de onde você tiver, esse calor vai começar a passar. Ele vai começar a conduzir pouco, mas vai começar a conduzir. Então não encostem as placas de condução nos seus blocos adiabáticos, tá? Se você estiver querendo isolar, não façam isso. E aí você pode fazer isso aqui também. Desse lado aqui. Aqui eu não aconselho muito. Por quê? Porque se você encostar na bomba, essa temperatura de saída aqui também vai influenciar, tá? E se uma hora faltar água e sua bomba for de amálgama de ouro, faltar água por um tempo e a sua bomba for de amálgama de ouro, você vai perder sua bomba. Tá aí vai dar mó trabalho, porque é fumarola de hidrogênio, né? Você sabe como é que é? Você tem que entrar por baixo, né? Na fumarola de hidrogênio pra não ter problema aí, pra não perder o hidrogênio e tudo mais. Mas isso aqui é uma boa maneira de você utilizar a sua água com germes, tá? A sua água sobressalente aqui com germes. Manda ela de volta pro sistema. Olha lá. E o removedor de carbono fica trabalhando o tempo inteiro, removendo o carbono da base, lá na parte de baixo. Olha lá. A água entra, tá vendo? Se tiver excesso, ele para no cano, não tem problema. E manda embora. Qual que é o único risco que você pode correr fazendo isso daqui? É você, por exemplo, ter um excedente de água, muita água, né? Ter muitas fumarolas pra resfriar e acontecer de entupir esse cano aqui. Se esse cano de água aqui entupir, ele vai parar o seu sistema aqui. Sua água vai ficar parada aqui. E sua água ficar parada aqui e a fumarola passar dos 100 graus, né? Aqui dentro passar dos 100 graus, vai evaporar a sua água aqui dentro. Aí você tem a opção de colocar, por exemplo, um reservatório de água antes do... Antes aqui do... Do removedor de carbono, né? Você tem essa opção aqui. Só que tenha em mente que conforme você vai colocando mais reservatórios, você vai precisando de mais água no sistema, tá? Pra você não ficar sem água nos banheiros. Porque essa água aqui é a mesma água que tá girando lá no sistema dos banheiros, tá? Então tenha em mente que você vai ter que ter uma água excedente. Cancela aqui, ó. Coloca o cano aqui. Pronto. Aí, beleza. Lembrando que se você fizer isso aqui e parar e não tiver dióxido de carbono pro... Pra... Pro sistema aqui funcionar. Se não tiver dióxido de carbono aqui pro sistema funcionar, aí o seu sistema vai travar, tá? Fora isso aqui, o que você pode fazer também? A água vai passar por aqui. Ah, tá. Não tem dióxido de carbono, Marcelo. O que eu faço? E eu não quero colocar outro reservatório. Você pode tirar o excedente dessa água, tá? Você pode tirar o excedente dessa água, por exemplo, levando lá pra outra ponta e colocando lá naquele reservatório da água quente. Colocando aqui nesse reservatório aqui, ó. De água quente. Aí o seu sistema não trava. Só que não esquece que vai faltar água, tá? E como é que eu faço, Marcelo? Putz, eu queria fazer isso aqui, mas eu não quero que falte água nos meus banheiros. Lembra da sua bomba que pegou água poluída? Que você sempre vai ter lá alguma água poluída parada em algum lugar. Ela vai tá liberando ali os 40, 50 graus essa água normalmente. Você pode colocar essa água de volta no sistema. Fazendo isso daqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Como é que tá meu sistema de canos aqui. É... Tá vendo aqui, ó. O sistema de canos aqui. Tem um espaço livre aqui embaixo, né? Eu vou tirar esse cano daqui. Vai cair água no chão. Deixa eu secar ali. Ó, vou tirar esse cano daqui. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar a colocar água dentro desse sistema aqui. Porém, com uma condição. Eu vou automatizar essa condição de ter água naquele cano ali. Eu vou pegar um sensor de elemento de cano. Vou colocar aqui. Onde eu quebrei o cano aqui, né? Vou colocar aqui. Porque isso aqui não pode ser construído onde tem outras estruturas. Tá? A não ser tubos e canos. É... E aí eu vou pegar o cano e vou passar ele aqui. Tá? Ó lá. Vou passar ele aqui. Isso vai fazer com que ele fique verificando o elemento que tem aqui. O elemento que eu vou colocar pra ele verificar é a água. Beleza? Ele tá verificando. Ele tá ativando. Tá tendo água. Vou colocar um cabo automatizado nele. Tá lá. Tá tendo água nele. Tem água. Enquanto tiver água, ele vai ficar ativo. Porém, a gente não quer que ele fique ativo quando tiver água. Então, a gente vai colocar uma porta não virando pra bomba ali. E a gente vai colocar esse cabo automatizado nele aqui. E a porta não indo pra bomba. Então, toda vez que não tiver água aqui dentro. Toda vez que não tiver água aqui dentro. Essa bomba aqui. Ativar. Essa bomba aqui vai mandar água pro sistema. Toda vez que não tiver água aqui dentro. Ó lá. Vamos testar. Vou... É... Remover esse cano aqui. E vou mandar um duplicante secar essa água aqui. Tá bom. Ninguém quer vir secar? Tá bom. Aí, secou. Ó lá. Não tem água. Não tem água no sistema. Quando ele identificar que não tem água no sistema. Automaticamente a bomba volta a funcionar. Ela volta a mandar água poluída pras refinarias. Aquela água lá que você vai estar a 40, 50 graus. Ela vai voltar a mandar pra cá. E quando voltar a água pro sistema aqui de novo. Que voltar a funcionar o sistema aqui. A bomba vai parar de mandar água poluída pra cá. Tá? Isso vai fazer com que você crie um sistema que não vai faltar água aqui dentro. Com esse sistema aqui não vai faltar. Vai demorar só um pouquinho pra água chegar lá. Tá? Porque a bomba vai ficar ligada. Ela vai encher as duas... As duas refinarias, tá? Ela vai encher as duas refinarias e depois ela vai mandar água direto pro filtro. E o filtro vai mandar direto pra cá pra cima. Tá? Então o sistema volta a funcionar automaticamente. Olha lá. A bomba, ó. Tentando ligar de novo, ó. Olha lá. Beleza. Chegou a água aqui de novo. A bomba para. Cessou. Não chega mais água poluída no sistema. E aí, zero outra vez. Tá? Dessa forma você consegue repor a água poluída de volta no seu sistema. Tranquilo? Bom, espero que tenha ficado claro. Tá? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Tá? Se você tem alguma dúvida ou de repente, sei lá, alguma sugestão pra esse sistema aqui. A gente se vê no próximo. O que tá acontecendo aqui com o meu sistema de... Por que você não tá querendo colocar a terra ali? Ah. Vou aumentar a prioridade aqui. Pronto. Põe essa terra pra rodar aí. Isso. Olha lá. Lembra do sisteminha da terra? Olha lá. Voltou a funcionar de novo. Tá parado porque a prioridade tava errada ali. Olha lá. Agora a terra volta a girar. Tá vendo? Já tem terra fria, ó. Ó. Já tem terra fria nos trilhos. Já tem terra aqui já. A 19 graus. Já tem terra aqui dentro aqui, ó. Tá vendo? O sistema funciona muito bem, inclusive. Ela vai ir acumulando aqui. A terra que tá aqui deve tá quente, né? Mas não tanto. Tá a 36 graus. Já tá um pouco quente. Só que essa terra vai ficar girando aqui, girando, girando. Até o duplicante vir pegar a terra aqui. Eu ativei o acesso manual aqui, né? Mas enfim. Esse não era o tema do vídeo. Espero que tenha ficado claro aí. Deixe suas dúvidas ou sugestão aí nos comentários. Até o próximo. O próximo eu vou falar sobre geração de oxigênio com esse sistema aqui. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho